Música Oi, oi gente! Mais um dia de reforma e hoje eu tenho a ajuda do meu avô! Diga oi para as meninas, pai! Diz oi para as meninas! Oi, garota! Maravilha do meu Brasil! Ele tá nos ajudando, né, pai? Ele vai colocar os pés do sofazinho pra mim, porque meu avô é marceneiro e ele sabe fazer essas coisas, né? Tem um pouco mais de prática, então eu vou deixar ele fazer. Esse aqui foi o pé que eu escolhi lá na loja. Pedi um pé assim bem normalzinho pra poder... Sei lá, se eu quiser pintar, não sei se eu vou pintar ainda, eu achei legal ele dessa cor. Se eu quiser pintar, depois é só lixar e pintar. Música O que é isso, queridinha? Um pincel de base da NYX? Pra pintar a parede? Não, não, não. Não conta pra ninguém, tá? Meu pincel não existe mais. Vou ter que apelar pro pincel de base. E aí que nós temos novidades! Nossa parede está seca! Olha como está a nossa parede. Não reparem que arrancou tinta ali no canto, mas são detalhes. Achei lindo esse tom de azul, olha como fica bonito nos vídeos. Ele fica bem bonito, porém... O que que rola? O que que rola é que eu comprei tinta errada. Quando você for comprar tinta pra sua casa, não compre tinta fosca, tá? Porque tinta fosca, você pinta e ela mancha. Aí fica meio zoado. Então a minha pintura não ficou tão maravilhosa assim. Porque a tinta era fosca e aí zoou tudo ali em cima. Só que em vídeo não dá pra ver. Então, o que importa é que em vídeo tá bom, então tá? Beleza. Então eu fiz mais algumas compras pra comprar alguns enfeites pro cenário. Eu acho que são as últimas compras porque eu não aguento mais comprar coisas de enfeites. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que eu comprei. Geralmente essas coisas de enfeite, assim, eu compro no Tabacenter. Lá tem muita coisa legal. Comprei essas duas molduras. Eu acho que essa aqui foi sete reais e essa aqui foi cinco. Uma coisa assim do tipo. Comprei essas tintas pra pintar as molduras. Mas não sei se é essa cor mesmo que eu vou pintar, que eu tenho mais tinta aqui. Então posso pintar de outra cor. Comprei esses dois porta-retraços, que são porta-diplomas. Eles são bem grandes, então dá pra fazer de quadro. Eles custaram 12 reais cada um. Comprei algodão cru. E comprei um bastidor também pra fazer um enfeite. Super legal. Esse bastidor custou 15 reais. Vamos esperar algumas perguntas do vídeo passado. Então as meninas perguntaram, onde fica esse estúdio, Ju? O estúdio fica aqui no prédio da loja. É um escritório aqui no prédio da loja. Então, ok. É tudo pertinho. Tá maravilhoso. Qual a outra pergunta? Ah, onde eu comprei espuma e coisas para sofá? Foi na Plástico Ouro, que é em Taguatinga, mas eu não indico porque o atendimento não é bom. As coisas são legais, mas o atendimento lá até... Agora vamos para o update do que está acontecendo aqui no estúdio. Está acontecendo exatamente isso. Nossa parede está pintada maravilhosa. O nosso móvelzinho também está pintado maravilhoso. Pra fazer essa banquetinha, eu peguei esse móvelzinho aqui, que é um caixote, e coloquei um banquinho embaixo. Pintei tudo da mesma cor pra ficar bonitinho. Nosso abajur, que ele já era lá de casa, e aí está aí. E o nosso sofá está quase pronto. O sofá está quase pronto. Eu pedi para a mamis fazer esse aqui para mim, porque eu estava com preguiça. Não que eu não saiba costurar. Eu estava com preguiça mesmo. E ela fez essa capinha aqui do sofá para mim. E agora vamos encher as almofadas. Essas almofadas eu já tinha, só que eu não estava usando, estava guardada. E eu falei, ah, vou usar no estúdio. Ficou super legal. Combinou super. Vocês vão ver. Vamos encher as almofadas agora. E olha o que acabou de chegar aqui, Brasil. Nós teremos muitas emoções nos próximos capítulos. E recebemos agora o nosso papel de parente da loja Design Papel. Muito obrigada, vocês são os queridos. E já podemos começar a montar os próximos cenários. Uhul! E aí o que rola é que eu quero pregar os quadros logo. E o Junior está trabalhando. E eu estou muito agoniada. Eu não quero esperar. E vou ver se eu dou conta de pregar os pregos na parede. Espero que eu dê conta, né? We can. Vamos lá. Pregos na parede. Round 1. Fight! Adouken! 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 You win! Perfect! Adão! Se inscreva. 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 As almofadas, como eu falei pra vocês, eu já tinha, parabéns, eu já tinha em casa, só reutilizei aqui, acabou que as cores casaram muito bem com todo o cenário, mas vocês podem fazer as almofadas de tricolinha, só fazer um quadrado. Inclusive tem post no blog, se vocês quiserem, eu deixo o link aqui na descrição, tá? Tá pronto o nosso primeiro cenário, o vlog de hoje vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vlog e se vocês gostaram, já deixe seu like pra mim, tá bom? Não deixe acompanhar os próximos capítulo do nosso diário, que agora a gente vai para o nosso segundo cenário e teremos mais coisas incríveis. Um beijo e tchau!